E aí galera, vou mostrar aqui as ferramentas que eu uso para esculpir né, as esculturas em madeira, eu uso bastante o machado, o machado uso bastante no lugar da motosserra, e com motosserra adianta mais e menos trabalho né, mas eu não tenho motosserra, aí eu trabalho com o machado, o machado tira os mais grossos né, da madeira, aí depois do machado eu vou pôr no facão, facão mesmo bravo ó, vou pôr o facão, aí o facão já vai com mais delicadeza, aí depois eu vou pôr os formões, ó, tudinho é formão, formão é corvado, coiva, coiva, que é desse tipo ó, tudinho ó, Aquele reto, dá para fazer mais, não fica bacana não, tem que ser esse daqui ó, tudinho é curvado, a grossa, grossa, para desgrossado, onde está mais, desgrossado, fininho, isso, aí depois eu vou para a lixadeira, Lixadeira com o disco, a lixa mais grossa que tiver, que é para poder desbastar, aí a mini retrífica, usar a mini retrífica, que é para dar os acabamentos, Tem a furadeira também, que é para furar em algum lugar, para furar, aí desbastar, aí boto o serra-corpo, para dar certo, Essas três ferramentas elétricas, boa demais, para poder, aí, e o resto é só o talento, o resto é só o talento mesmo, e inspiração, para poder sair, sair assim ó, aí, Olha o cavalão aí, É só no miolo da madeira, É, ele tem sessenta, sessenta centímetros de altura, sessenta centímetros de altura, ele todo, do chão até em cima, sessenta centímetros, e o cavalo daqui de cima dessa base, para cima é cinquenta centímetros, Lindo demais, muito lindo, aí eu fiz com essas ferramentas aí, É, tanto fiz ele, como as outras esculturas que eu tenho, depois eu mostro isso com detalhes, ó, E aí E aí